O que é que faz uma pessoa da minha profissão no mercado hoje em dia? Eu acho que uma pessoa que tenha a responsabilidade de gerir, não só gerir, de pensar em primeiro lugar nas redes sociais como um todo e na possibilidade que tem para as marcas, tem sempre que olhar para várias coisas, vários aspectos. Um deles é, começa sempre por ser qual é o posicionamento da marca, qual é a oferta que ela tem e em que rede social em primeiro lugar é que deve estar. Ok? Começar por aí. Depois perceber também qual é a margem que tem de crescimento, ou seja, o que é que as marcas querem das redes sociais? Porque eu digo isto imensas vezes e tu já sabes que as redes sociais, para mim, são relações públicas online. Começaram por ser isso. E é aquela história da conversa da mesa de café, em que as pessoas têm que olhar para, se sou uma marca, eu não posso chegar a uma mesa de café onde estão os meus consumidores, ou aqueles que eu quero que sejam os meus consumidores, e dizer lá, olha, tenho aqui um iogurte novo, que giro, não é? Tipo, não querem comprar? Comprem, tipo, tomem lá. Isto não faz sentido nenhum. Eu acho que isso é aquilo, isso é o atalho. É aquilo que, na maior parte das vezes, as marcas querem fazer, não é? Querem usar aquele meio, hoje em dia, cheio de possibilidades, que são as redes sociais, cheio de gente em mega fervilhão, e dizer, olha, aqui o meu produto comprem, vamos fazer leads, vamos fazer conversões, tudo aqui. E esquecem-se do antes, não é? Que é, esquecem-se, mas para isso é que estamos aqui nós. Mas é que estamos aqui nós. E lá está, voltando à tua pergunta, uma pessoa com a minha função nesta área tem esse papel. Eu acho que existe muito esta missão, que é logo a primeira, que é perceber e fazer, criar aqui um link, ou conseguir perceber qual é que é a oportunidade entre, obviamente, dar à marca aquilo que ela quer, nas redes sociais, mas também fazer com que se torne relevante e consiga ganhar um espaço que não seja efêmero nestas redes, nas redes sociais, neste caso. Para além disso, obviamente, depois tem toda a parte que eu chamo pão com manteiga. Que é estar ali, conseguir criar bons conteúdos, dar às pessoas aquilo que elas querem, gerir, porque as redes sociais também são um meio, hoje em dia, eu diria, até principal, de relações, ou seja, de customer management, ou seja, nós temos imensas marcas que gerimos aqui, onde as pessoas, onde os clientes perguntam qual se tem a roupa número X, a que horas é que sai o comboio, se o modelo do carro já chegou, que foi à garagem e não foi atendido, fazem reclamações, fazem tudo, portanto, é um meio muito transversal e com muitas possibilidades. E, portanto, o nosso papel aqui é lá estar a fazer com que tudo flua de forma rápida, porque lá está, as redes sociais também têm que ser tratadas de uma maneira muito imediata, muito instantânea, as pessoas estão à espera de respostas rápidas, e, portanto, isto não é como enviar um e-mail e ficar à espera, daqui a um dia ou dois, de receber feedback ou, então, de uma linha telefónica das nove às seis. E, portanto, o nosso papel aqui é otimizar tudo isto, esta relação, e perceber também, fazer com que nesta relação as marcas consigam crescer no bom sentido. Basicamente é isso. E o algoritmo do Facebook é tramar, é tramar e lixou-nos a vida, porque por muito que nós tentemos, muitas vezes, só através de uma forma orgânica, fazer conteúdos ou mostrar conteúdos às pessoas, neste caso, às nossas comunidades nas redes sociais, às vezes o conteúdo é espetacular, mas nem chega, nem chega. E, portanto, isso que estavas a falar do tempo é mesmo isso, é instintivo, nós agarramos-nos aos telemóveis, mal temos um tempo morto. Acho que hoje em dia já é, tipo, isso já não é um óbvio, isso já é um comportamento super aceitável, por muito feio que seja em muitas situações. Mas aquilo que acontece é que, realmente, se eu não interagir muito com uma marca numa determinada rede social, seja ela qual for, mas estamos a falar aqui, sobretudo, Facebook, Instagram, pronto, sobretudo destas duas que são as principais exploradas pelas marcas, o conteúdo não vai aparecer e, portanto, isso é uma tarefa muito difícil para nós hoje em dia, porque lá está, se tu dizes assim, se for mesmo bom, vai resultar, às vezes não é sempre assim. Às vezes é preciso aquele puxezinho também de investimento, que até nos causa uma certa dor, nós gostamos de produzir conteúdos válidos e que vinguem por si próprios, mas muitas vezes precisamos de buscar, pedir um dinheiro extra para promover e conseguir, que depois aí sim, depois de conseguir o seu espacinho ali, no palco do feed, que é aquilo que eu chamo de palco do feed, conseguir ter ali um bocadinho mais interações aí, pronto, ok, o algoritmo diz assim, ok, tu até és relevante para qualquer coisa, vou-te começar a mostrar a mais pessoas, mas sim, isso é uma luta diária, é difícil, cada vez mais. Se me perguntares se eu acho que o mercado está verde na área digital, eu acho que não, eu acho que o mindset já está, é tudo digital hoje em dia, aliás, nem faz sentido a história do digital e não digital, e cada vez mais, ou seja, com pessoas nas marcas também, sangue novo e tudo mais, isso já é uma não questão, não é? Pronto. Agora, há uma pressa enorme, enorme para conseguir resultados rápidos, e já sabemos o que é que acontece com as dietas rápidas, não é? Tu até podes conseguir uma página, porque uma página de Facebook ou Instagram cresça super rápido, quer dizer, basta tu tens dinheiro, tu tens dinheiro, pões lá o dinheiro, promoves, 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 e ela vai crescer. Difícil, mas cresce. A questão é, vai-se manter? As pessoas vão lá ficar? Tu vais conseguir dar conteúdo relevante, que interesse para que as pessoas lá fiquem? Porque o que é que me interessa a mim? É trazer pessoas à minha loja para ver o que eu tenho para vender? Ou é que elas comprem e que voltem e que me peçam para saber da nova coleção antes dela ser exposta? Eu quero fidelizar as pessoas, isso é que a mim me interessa, eu não quero vender rápido, ou vender até, porque às vezes tu podes ter imensa gente nas tuas páginas e não vendes nada, porque aquilo foram pessoas que foram pagas, basicamente, levaram com tanto massacre para estar ali, que acabaram por fazer o like. Mas também, sabes que o ano passado foi o ano do unsubscribe, do unlike, portanto as pessoas estão a ficar fartas também disto, as pessoas não são parvas, e o tal tempo, que tu dizes também que é cada vez mais limitado, e é, as pessoas também começam a ficar fartas, a estar a fazer scroll e lhes aparecer coisas que não lhes interessam assim tanto, e portanto também começam a ser muito mais criteriosas por onde é que deixam ser amarradas, portanto, por onde é que estão, a que marcas é que, mesmo com os amigos, tu notas isso. Aliás, tu à medida que vais envelhecendo, tu vais sendo cada vez mais criterioso que os teus amigos, cada vez parece que tens menos amigos, não é? Não é menos amigos, cada vez estás a fazer mais tempo com aqueles que são os verdadeiros. Isto é aquilo que acontece também com as pessoas nas redes sociais e na sua ligação com as marcas. À medida que vais, que o teu processo de amadrecimento vai crescendo, vai evoluindo, as pessoas, no início, querem tudo, e depois vão começando a dizer ah, não, isto não me interessa assim tanto, ah, não, o tempo que eu passo com este, afinal, não me traz nada de novo. E as marcas também, e voltando aqui à tua pergunta, que no início querem muito o ROI rápido, ok? No início até estão, andaram todas com aquela ilusão de a página do meu vizinho tem um milhão de seguidores, eu também quero chegar a um milhão, porque não vou ter um carro mais pequeno que o meu vizinho, portanto, nem pensar. A questão é, o tempo foi passando, afinal, o que é que eu faço com isto? Estas pessoas estão aqui, não interagem comigo, não vêm à minha loja, as minhas vendas continuam iguais, e, portanto, eu acho que começa a haver aqui um mindset diferente em termos de objetivos, ou seja, em termos de KPI estabelecidos no início de cada ano e o que é que realmente se pretende e para onde é que vamos caminhar. Eu lembro-me de começar a trabalhar redes sociais e as marcas. Primeiro, era freestyle, completamente, de género, tem imagem de KPI, gira, tem uma imagem de perfil, fazemos posts todos os dias, de manhã à noite, pronto, somos os maiores. Depois, de repente, reach, a minha página tem que ser enorme, não é? Pronto. Depois, interessante, ah, reach só não chega, a seguir, ah, o que eu quero mesmo é o engagement, eu quero o engagement de X%, aliás, porque isso é que mostra que a minha página é relevante. Agora entramos na fase da análise de sentimento. Vamos para o amor. O amor é que é importante, porque, afinal, o engagement só por si também não é tão espetacular assim, porque tu podes ter imenso engagement negativo. E, portanto, agora começa a haver a outra face da memória, o que vai dar também a ser, a entrar na equação. E, portanto, estão sempre a aparecer aqui fatores novos que necessitam de ser avaliados quando estás a definir uma estratégia de redes sociais. E, portanto, eu acho que, sim, o mercado não está assim tão verde. Eu acho que começa a haver principalmente com o sangue, e quando eu digo sangue novo, não estou a dizer pessoas mais novas, estou a dizer sangue novo, pessoas com vontade de, com visão. Era aquilo que nós falávamos há bocadinho, não é? Às vezes tu podes ter 60 anos, mas és uma pessoa open-minded e estás alerta, estás, tipo, com as antenas ligadas e percebes o que é que está a acontecer à tua volta. Pode não ser da tua área especificamente, mas sabes. E, portanto, isso é o que eu chamo sangue novo. O sangue novo não é pessoas de 20 anos, normalmente está associado, mas não necessariamente. Sangue novo muitas vezes são pessoas que têm o sangue sempre a correr e com as antenas ligadas. As pessoas cada vez estão mais... Eu acho que começam a ficar... É a tal história do... Eu faço mesmo esta comparação. João, eu acho mesmo que é isto tudo. À medida que tu vais evoluindo, tu tens de começar a ser mais criterioso. E, repara, a nossa tendência, principalmente nós, pessoas assim um bocadinho mais urbanas, tu pensas assim, ok, o meu tempo livre, o que é que eu vou fazer? Quero sair. Quero sair daqui. Quero... Preciso de não ver prédios, preciso de espaço, não quero ouvir ambulâncias, não quero ouvir telemóveis, não quero ouvir nada. E isso acontece também em termos de redes sociais. Ou seja, eu acho que redes sociais e digital como um todo. Por isso, é que quando fazem a tal pergunta de que a televisão vai morrer, a televisão não sei o que é, eu acho que a televisão, pelo menos enquanto dispositivo, vai ali continuar, porque é espetacular ter aquele telão ali, tipo, na sala, no quarto, whatever. Essas preferências de cada um já no momento. Agora, tu já não estás para levar com aquele ruído todo ali no meio, já não consegues fazer isso, não é? Tu já... A tua... É tanta mensagem de tanto lado que... Por isso é que tu queres o Netflix e queres o HBO e queres ver televisão, tipo, em... na box, ou seja, escolher os programas que queres ver, tudo começou por aí. Eu acho que... Ainda antes disto, do digital e do boom do digital, eu acho que tudo começou por aí. A história do entretenimento e tu tens tanta oferta, não é? Tens tanta oferta, há tanta hora, tipo, tantas opções, cada altura tu dizes, espera, não me bombardeiem com mais nada, tipo, eu quero ser dono do meu tempo, eu quero escolher aquilo que vou fazer nos meus tempos livres e, portanto, e aquilo que vou ver, ou não ver, ou, portanto, eu escolho não fazer nada, ou escolho ver só isto, não me ponham mais nada, obrigação nenhuma, já durante o meu dia tenho que engolir tantos sapos e ver tanta coisa que não me apetece, quer dizer, agora chego a casa ou tenho um fim de semana ou férias, portanto, agora vou fazer uma pausa, agora preciso de um cleaning e tu reparas isso até na forma de estar, eu acho que conforme o tempo vai passando cada vez vais precisando de menos coisas, não é? Agora as coisas complicaram-se um bocadinho, mas, eu sou uma pessoa otimista por natureza e, portanto, eu não acho nada que ninguém vai morrer, não acho nada, acho que as faço para todos. Achei que, de facto, as coisas têm que mudar e há canais de televisão que se aperceberam disso antes e, portanto, estão passo à frente e há aqueles que estão agora a correr atrás do prejuízo e ainda há aqueles que ainda acham que nada se passa, está tudo bem. Pronto, portanto, mas olhando, a minha opinião é mesmo que as coisas mudaram muito e, portanto, a televisão, tendo em consideração que é o meio principal ainda de divulgação de mensagem em massas, ok? Eu acho que há muito espaço ainda para fazer coisas muito giras em televisão, só que tem que ser, os conteúdos têm que ser trabalhados de forma diferente porque, hoje em dia, lá está, e esta história das redes sociais vem mudar tudo, as pessoas não querem só ouvir, as pessoas querem participar, querem ter uma voz ativa e, portanto, logo quando se começou com aquela modinha há não sei quantos anos atrás, das pessoas poderem ligar para os programas, lembras-te? Isto foi o início de tudo, foi de género, a televisão não está só a entrar em tua casa, tu também podes entrar na televisão, também podes participar. Logo aí houve qualquer coisa que mudou, só que demorou muito tempo até mudar, dar o next step, portanto, até mudar mais qualquer coisa e, portanto, mas isso foi o clique, ou seja, não ser só a televisão entrar, é tu também poderes participar e, portanto, eu acho que quanto mais os programas e os modelos de programas se adaptarem a este dualismo, portanto, a esta relação de as pessoas poderem intervir, poderem dizer o que querem, poderem participar, eu acho que há espaço, ok? Pronto. Só que quem está nas televisões também tem que ouvir e também tem que se adaptar e também tem que deixar alguns modelos que antes eram vencedores de lado e criar novos, muitas vezes, eu acho que é isso. Deixou de ser relevante, sim, 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 sim. Eu tenho amigos que também têm isso, chego à casa deles e só têm, tipo, não tu digas que a casa não tinha uma lareira? Aquela cena do 10-hour fireplace, estás a ver? Do YouTube, tinha a lareira. Nós estávamos a jantar e com o barulhinho da lareira, isto é só ridículo. O que é que nós estávamos a fazer? A consumir um conteúdo do YouTube na televisão, no dispositivo de televisão. E, portanto, olha a volta que isto deu, estás a ver dizer? Há mais, paralelamente, estava a dar música aonde Spotify. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, não é? E as coisas realmente estão a mudar. Pronto, eu sou otimista, é como eu te disse, acho que ainda não estou preparada para desligar completamente a televisão lá de casa, mas é porque as morrisse, porque eu não vejo, eu não vejo, eu só vejo Netflix e HBO, eu não vejo mais nada, mas é aquela coisa, tipo, como assim, não vou ter televisão? Estou aí o programa da Cristina quando eu quiser ver, tipo, não é o programa da Cristina, mas o que é que aquelas marcas que nós trabalhamos fizeram lá e quero puxar atrás e não sei o quê? Posso ir ver ao YouTube não mesmo? Mas é um bocado daquela coisa, tipo, está a televisão. Se meu pai onde é que está o telejornal? Vai morrer, portanto, não pode ser, é um bocadinho assim. Eu, em relação à rádio, eu tenho muito medo porque, sabes que eu sou mega fã dos podcasts, então, eu converti-me rapidamente, eu converti-me rapidamente a mudar hábitos, portanto, eu ouvia rádio meritariamente em circuitos, portanto, quando estava no carro, no trânsito e, portanto, gostava até daquele elemento de ser surpreendida pela música que ia dar a seguir. Às vezes eu, mas assim, mas como é que não é os rádios? Não faz a tua playlist e vens ouvir das músicas que tu gostas? Mas eu gosto de surpresas, eu adoro ser surpreendida. Portanto, acho o máximo na rádio, de repente, dar uma música que eu não estou à espera porque na playlist, por muito que eu ponha aquilo em aleatório, eu sei quais são as músicas que estão ali, portanto, numa rádio, você me ser surpreendida porque, de repente aparece um locutor novo que diz uma graça qualquer, há uma notícia de última hora, há qualquer coisa, tipo uma informação sobre o trânsito. Só que é que aconteceu? Eu falo por mim. Podcasts, Spotify, notícias de última hora sobre o trânsito, não preciso, tenho o Waze com alertas, tipo, em real time e, portanto, isto está tudo muito complicado. Portanto, eu não sei, eu sei que as rádios também têm vindo a fazer um esforço muito grande por se adaptarem. Acho que a ligação ao digital ainda não é feliz. não me parece que ainda tenha conseguido dar o salto para conseguir ter ali o seu lugar, mas tenho expectativa que consiga. Pronto, basicamente é isso. No outro dia eu vi num podcast qualquer, tenho imensa pena agora de não me lembrar do nome, que a voz tem mais poderes do que o visual e a voz consegue mostrar mais ti, muitas vezes, do que a roupa que tu vestes ou a posição em que tu estás. Porque a voz parece que é a nossa ligação direta à alma, ao nosso estado de espírito. Nós conseguimos, através da voz, mostrar ou passar a mensagem de como é que nos sentimos. Se estás mais contente, se estás mais triste, se queres dar um... se aquele assunto é mesmo sério ou se aquilo é uma galhofa total e, portanto, há espaço para brincar. E a rádio tem esse poder, não é? Consegue através... Eu não falo só da parte da divulgação dos conteúdos, neste caso, de música ou de ativações que se façam, mas falo mesmo do poder que a rádio tem de ligar. Há uma relação íntima entre a voz de quem está a falar de lá ou de lá e tu que estás a ouvir sem aquela... com aquele mistério de como é que será a pessoa. Apesar de hoje em dia tu se quiseres sabes como é que é, não é? Porque redes sociais e tudo mais, tudo isso aqui é muito fácil, mas há uma relação de intimidade que a rádio proporciona e eu acho que isso é o segredo, eventualmente, para o engagement da rádio. É muito importante e eu também tenho esse hábito, sabes, de ouvir podcasts tipo... Depende do mundo, claro, também gosto de ir ouvir as minhas músicas e canto imenso e pronto, acho que sou uma rockstar dentro do meu carro. Agora, é verdade, mas se estou num momento mais... Não, agora já não sou rockstar, agora sou uma super séria que tenho que aprender qualquer coisa de novo ou então preciso evoluir, dar ali qualquer coisa. Pronto, lá está, tenho aqui uma lista super variada de podcasts conforme também o meu mood, não é? Tipo, internacionais, nacionais, whatever. Tendências do setor, que não sejam do setor, também gosto de ouvir coisas que não têm nada a ver, tipo tendências de arranjos de flores, por exemplo, que têm nada a ver, mas eu acho que é importante nós também fazermos este pressing. como de stand-up comedies e, sei lá, eu adoro Bruna Leixo, por exemplo. É um, eu sei, pode ser um grande defeito, uma grande virtude, depende de quem desgostas de cada um, mas pronto, adoro, é um pequeno pecado meu. E eu rio-me, de vezes, sem conta a ouvir a mesma coisa e eu adoro a figura dele, aquela figura do cão, tipo meio Star Wars e não sei o que, acho aquilo delicioso, mas o que eu me rio dentro do meu carro a ouvir o Bruna Leixo em versão podcast é surreal. E lá está, por isso é que eu acho que há espaço para tudo. Eu gosto de ver, de ouvir o Bruna Leixo na rádio, que ele tem mesmo esse programa, não é? O Bruna Leixo na rádio. Gosto de ver os seus vídeos no YouTube, dá-me imensa vontade de rir, como também já fui ali ao São Jorge duas vezes ver o espetáculo dele e rindo mesmo imenso. Portanto, tudo formatos diferentes, tudo meios diferentes, o mesmo tipo de conteúdo, explorar de formas diferentes. Por isso é que eu acho que nada vai morrer. Acho que é uma questão de nos adaptarmos à forma como estamos. E o tipo de mensagem não tem que perder a sua personalidade ou o seu posicionamento em função disso. Acho que há espaço para tudo. É só mudar um bocadinho em função de quem é que nos está a ouvir, como é que queremos passar a mensagem, nos falar da mesma coisa, o mesmo produto. Mas isso é o tal modelo de negócio que está por trás desse produto. Eu acho que lá está, mais uma vez, estamos a falar aqui de coisas um bocadinho diferentes. Porque não acho que é o meio em si que já não é válido. Acho é que o modelo de exploração de negócio daquele meio é que já não é válido. Tu me achaste estranho há não sei quantos anos atrás, tipo, o New York Times começar a ser grátis? Como assim? Eles não fazem vendas. E é só o maior jornal do mundo e deixou de haver o formato físico? Não deixou. Aquilo dá-lhes a credibilidade, dá-lhes aquele status, aquele posicionamento. Tudo isso é necessário. Mas o negócio de venda de jornal, ou seja, a forma como aqueles jornalistas todos são pagos, é que mudou. Mudou completamente. E mais uma vez, eu acho que quem está por trás destes meios é que tem que ter as antenas ligadas e perceber, não vou deixar de imprimir isto, não vou deixar de produzir isto, eu tenho que arranjar uma forma diferente de fazer dinheiro com isto. Acho que é tão simples quanto isso. Não há de ser assim tão simples, porque senão não se achavam suportes atrás, a tortilha direito e eu, se achasse isto tão simples, estava milionária a vender ideias, de fazer negócios. E não é o caso. Mas acho que o caminho é por aí, parece-me. Portanto, acho que continua haver espaço para folhearmos um jornal, uma revista. Acho que a magia também lá está de tocarmos, sentirmos aquele conteúdo ali continua a existir. As pessoas são cada vez mais exigentes, sim, é verdade. E acho que vai continuar a existir. Acho sim. E acho que há ainda muita coisa para explorar dentro desse negócio, que não está a ser feita. A tal história das vendas por aí duras, de facto, estão a cair, muito. O consumo de revistas e jornais em físico, também. Mas eu acho que há alternativas que ainda poderão ser exploradas. Eu consumo muito jornalismo. Se calhar não através dos meios tradicionais, ou melhor, nem sempre através dos meios tradicionais, mas gosto muito de estar sempre atualizada, tanto sobre as notícias mais imediatas como sobre opiniões sobre os temas mais... O que é que está a acontecer no mundo e que opiniões é que existem, porque muitas vezes nós somos tão bombardeados sobre aquele ponto de vista, porque é o que mais interessa ao nosso país, muitas vezes, dizer às pessoas que aquilo naquele país passa-se isto, porque aquilo que lá está é mau, que muitas vezes as pessoas ficam aqui e não acedem a outros pontos de vista e às vezes as coisas muitas vezes não são assim tão lineares. E acho é que com estes lobbies grandes que começaram a ganhar força e poder, lá está, junto dos meios de comunicação em massa, os jornalistas eu acho que foram sendo esmagados, começaram a ser esmagados e porque toda a gente precisa de comer, basicamente é isso. E fazendo um bocadinho aqui uma analogia entre a tua profissão e a minha, ou seja, entre um jornalista e um publicitário, por exemplo, um publicitário quando acredita numa ideia normalmente vai tentar vendê-la e quer que ela quer concretizá-la porque acha mesmo que aquilo faz todo sentido e quer ver a sua ideia mostrar a toda a gente, quer que aquilo se realize, então vai para o cliente e tenta vender aquilo naquela cor, com aquele tom de comunicação e tudo. Até que o cliente diz assim, ah, mas eu não quero assim e tu não queres mudar. Ele diz, ah, mas eu não quero assado e tu não queres mudar porque esta ideia só faz sentido, assim, aquela é verdadeira, não quero mudar. Só que a dada altura o cliente diz assim, quem paga sou eu, é assim, e ou mudamos ou então eu vou mudar de agência e tu, publicitário e criativo pensas assim, pronto, entre ter a minha ideia, que era aquela que eu acreditava ali ou então não ter e ter o meu trabalho, problema teu, então fica com a ideia que tu quiseres. No final do mês eu tenho que comer e, portanto, eu não quero ser despedido. Eu acho que isso aconteceu um bocadinho com os jornalistas também. Portanto, não estamos a falar de uma classe que seja conhecida por ganhar fortunas em termos de, portanto, maior parte de ganhar, de fazer, muito arreglo, de ter uma classe muito bem remunerada, ok? Portanto, já existe essa consciencialização e eu acho que, em parte, eu acho que isto foi um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, por isso também foi, muitas vezes, eu acho que acabou por ceder facilmente, se calhar, a pressões, muitas vezes, dos meios onde estavam para darem a notícia, escreverem a notícia, como dava mais jeito, ok? E, por outro lado, porque também foram desistindo, eu acho que foram desistindo um bocadinho vítimas do cansaço, eu acho que sim. Agora, isto acontece, esta história do jornalismo, eu estava a dizer que consumo muito jornalismo, também através de blogs, e esta história das influências, eu não sei o quê, tipo, eu já não aguento. Mas pronto, também vês isso nos próprios influencers, tipo, tu tens influencers, nomeadamente, por exemplo, na área da moda, que, por isso simplesmente, não se vendem, só fazem reviews, são os que têm menos followers, lá está, mas que dão a sua opinião sobre aqueles desfiles, sobre aquelas marcas, aqueles produtos, o que é que correu bem, o que é que não correu bem, e, portanto, são os mais credíveis, e quem realmente está interessado em saber a verdade, segue-os, ok? Isto é aquilo que eu acho que acontece também com o jornalismo, eu acho que os verdadeiros, tipo, têm sempre quem os siga, pronto, e depois há os outros que, pronto, até gostam de dar a sua opinião, e se realmente gostam de verde, vão pôr uma coisa verde, mas põem daquela marca ou da outra, e não precisa ser exatamente aquele verde que eles gostam, pode ser um verde mais claro, pronto, porque, quem me dão, até me pagam para isto, com isto eu até, tipo, consigo manter aqui o meu lugar, e, portanto, eu acho que acabam por ter, assim, a certeza que vão mantendo o seu lugar, questão é que as pessoas também, eu acho que não são párvores, e cada vez vão percebendo mais o que é que está a acontecer, não é? é que a espinha dorsal é super importante, e é isso que faz com que as pessoas se mantenham ali, porque senão és mais um, e por aí se existem todos os outros que já lá, estavam com essa espinha dorsal, com esse posicionamento, e com um público fiel a eles, eu ia dizer exatamente isso, exatamente ao público, eu tenho os pop-ups, e os RS feeds, de montes de imensas, aliás, no computador, às vezes até tenho, lá está, fico confusa, porque é imensa coisa sempre, ali a saltar, pronto, mas o público é um deles, e às vezes eu penso assim, como assim, este pop-up é do público, isto parece o Correio da Manhã, ou de outra coisa qualquer, não estou a acreditar, que esta notícia, é porque para mim, quando salta público, para mim é de género, ah, esta eu tenho que prestar atenção, porque esta é séria, a séria quer dizer, esta merece a minha credibilidade, e de repente, tenho vindo a sentir, que às vezes é de género, vocês afinal, não estão assim tão sérios, que raio de notícia é esta, ou que estilo é este, tipo de escrever, até fico na dúvida, como assim, outro dia eu estava a ler um headline, do público, quando eu digo no outro dia, foi esta semana, do público, porque nós trabalhamos ali em open space, depois se quiser, até posso mostrar, trabalhamos em open space, e eu tenho uma equipa muito nova, tenho muito esta vontade, sempre que vejo uma notícia importante, que eu acho importante, e digo, olha, sabiam que não sei o que é, tarará, 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 e houve uma notícia qualquer, que era mulher, não sei o que, à facada, tarará, e desatei-me a rir, e disse, ah, que notícia é eu, ah, não é nada para partilhar, é isto, ah, espera, mas agora também partilha as notícias do Correio da Manhã, e olha, não, por acaso é do público, disse-me, como assim, a reação deles, estou a falar de uma camada, que nunca leu o público em impresso, mas tinha aquela perceção, disse assim, como assim, notícia do público, ficaram todos em choque, tipo, portanto, são este tipo de pequenas coisas que lá está, independentemente do formato, se é em digital, se é em imprensa, se é o que for, se é no YouTube, com um vídeo, o que for, estamos a falar da marca, é como tu, tu tens que ter uma espinha dorsal, para as pessoas saberem o que é que contam, não é? Porque, a tal história, tipo, se o João, tipo, eu sei que o João fala imenso, é bem disposto, se calhar, obviamente, tem os seus problemas, como toda a gente, mas eu sei, que sempre que estiver com o João, eu vou falar, sei que se calhar o João é aquela, provavelmente o João é aquela pessoa, que eu posso ir para todo lado, posso ir para uma tasca, e posso ir para um sítio super, porque vamos estar sempre, bem, é descontraído, e tenho conversa, e não sei o quê, e de repente, eu chegava contigo a uma tasca, e tu dizias, ai não, guardando, abre-se de papel, e eu dizia, como assim João, tu não és essa pessoa, tipo, eu ia ficar super desconfortável, e desiludida, porque eu criei uma imagem tua, que tu construíste, que de repente, tipo, deixaste-me na mão, não era nada aquele momento, que eu queria passar contigo, e isto é aquilo que acontece com as marcas, e neste caso, com os meios de comunicação, muitos deles estão à toa, completamente, e andaram anos, a criar uma imagem, que demora tanto tempo, de credibilização, séria, de respeito e tudo mais, e agora estão malucos, tipo, querem, querem ir todas, pronto, e estão a perder tudo, e eu acho que com isto, só perdem. É o tal modelo de negócio, entre aspas, que neste caso não é, também é um negócio, mas pronto, neste mercado da educação, que também não se está a adaptar minimamente, está super atrasado, e por isso é que, infelizmente, só quem tem, muitas vezes, mais possibilidades económicas, é que consegue, tipo, que os seus filhos consigam, que é aquilo que eu vejo, atenção, porque é como tu disseste, eu não tenho filhos, e portanto, não falo daquilo que vejo, pura e simplesmente, mas aquilo que eu vejo é, dos amigos, dos filhos de amigos, vejo, miúdos que estão, em colégios, que se adaptaram, colégios muito caros, por exemplo, até podes me dar um exemplo, de um sítio que seja gratuito, e não existe essa necessidade, mas, que são em sítios muito caros, mas que se adaptaram completamente, a esta necessidade rápida, de, 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 do mercado, e portanto, já não dão, Word nem Excel, já dão, tipo, têm disciplinas como, como falar em público, enfrentar uma câmera, como montar um vídeo, como não sei o que e tal, tipo, e depois tens miúdos, que estão, em determinadas escolas, tipo, que é o nosso sistema de educação público, que têm, estas barbaridades, como o Word e Excel, como assim? o miúdo que quer trabalhar numa hora de Excel, vai a um vídeo de YouTube, e, tipo, vê um tutorial, tipo, não obstante, e, com um bocadinho de jeito, passado uma semana, está a fazer ele, tipo, um tutorial sobre aquilo, portanto, eu acho que, é um bocado aquilo, há, um bocado, isto é um bocado, aquilo que falávamos, sobre os meios, que muitos deles não se adaptaram, e vão ter que andar, a correr atrás do prejuízo, e isto também tem a ver, com o nosso sistema de educação, que está completamente congelado, em determinadas áreas, não se está a adaptar, o problema é que, depois os prejudicados são as nossas crianças, não é? Mas eles também, depois são rápidos a dar a volta, assim. As pessoas são muito facilmente influenciáveis, por aquilo que querem ouvir, na altura, e esta história, lá está mais uma vez, das redes sociais, onde as pessoas, muitas vezes, até são iludidas, pelo facto de acharem que têm, em determinados sítios de voz, e são ouvidas, depois daem as neiras como esta. Eu aqui estou a correr um risco enorme, porque estou-te a dizer exatamente, que não concordo absolutamente nada, e não me revejo minimamente no modelo que está em prática, em termos de políticos no Brasil. E acho que, toda a campanha que foi montada, que acaba por ser um bocado ao exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos também, de dizer às pessoas, neste caso, às minorias, que eu vou-vos dar aquilo que vocês querem, porque as pessoas diziam isso a toda hora, e nomeadamente nas redes sociais, e vou-vos dar aqui um shot rápido, de soluções imediatas, isto vai ser um antibiótico, super rápido, as pessoas quiseram ouvir aquilo, e compraram aquilo antibiótico. E agora, às neiras, está toda a acontecer. Eu temo muito também pela democracia, porque eu acredito na democracia, desde que não seja enviesada, ou seja, portanto, sou um bocadinho utópica, porque, na verdade, é isto, como os meios de comunicação, se não houvesse, tipo, depois aqueles lobbies, obrigar, entre aspas, os jornalistas a escreverem aquilo que é necessário, a democracia também, se funcionasse em pleno, sem tanta influência, e quando eu digo democracia, nem estou a falar da implementação das medidas, estou a falar mesmo do envolvimento real, que tenta estabelecer com a sua comunidade. Tu viste algumas medidas que aconteceram aqui em Lisboa, giras de, por exemplo, com a câmera, com as perguntas de freguesia, acho que foi uma junta de freguesia, fizeram uma aplicação, onde as pessoas podiam reportar, onde é que estava o lixo, onde é que estavam acidentes, eu pensei assim, na altura, é lá, estamos no bom caminho, tipo, estamos a utilizar os meios digitais, neste caso, para aproximar as pessoas, envolvê-las nos problemas, resolver mais rapidamente assuntos que necessitam de solução imediata, mas depois parece que são coisas perdidas, tipo, vês assim uma luzinha, e depois, não saímos dali, portanto, as pessoas continuam a querer ser iludidas, continuam a querer se manter à parte de tudo o que são assuntos realmente determinantes, ok, e preferem olhar sempre para o curto prazo, porque amanhã não sei se estou cá, não pensam nos seus, no futuro, não posso falar em filhos, mas posso pensar nos filhos dos outros, é uma coisa que me preocupa imenso, a sério. quando eu sou impactada por mensagens que me falam num determinado tom de comunicação manipulador e que me levam a acreditar em determinadas promessas, com base numa experiência de vida que a minha pegada digital construiu, eu não sei se me estou a fazer entender, e onde depois, e o grande perigo aí é que depois essas promessas não serem cumpridas, como sempre. Fazemos imensos passatempos aqui, tipo, nas redes sociais, e não sei o quê, e todos os passatempos têm, obrigatoriamente, a sua alha de termos e condições. Ninguém lê, tipo, nunca, tipo, nós temos depois, muitas vezes, os vencedores dos passatempos, e não sei o quê, ou, como é que eu reclamo o prémio, porque é que eu devia ter ganho e não ganhar, e não sei o quê, está tudo nos termos e condições, tipo, amigo, aquela fotografia não podia ter a cor vermelha, tipo, estava lá nos termos e condições, não leste, problema teu. Certo, verdade, e o que acontece muitas vezes, lá está, com essa partilha de dados excessiva, e sem ser regulada, que aconteceu durante muito tempo, é que nós, os nossos dados, foram partilhados com entidades, com as quais, nós não demos autorização, nem queríamos que fossem, e, portanto, é um bocadinho, a nossa intimidade, porque o nosso passeio no digital, é a nossa intimidade, basicamente é isso, não é? A nossa intimidade foi exposta, e é assim, eu até posso ter a porta de casa aberta, durante a tarde toda, porque me esqueci dela, não abati em encosteia, e não me aconteceu nada, como pode acontecer, eu ter deixado aberta, e até a minha vizinha veio lá, e disse, ah, está em casa, Joana, olha aqui uns bolinhos que eu fiz, que já me aconteceu, e, portanto, até é espetacular, fui surpreendida, como há uma grande probabilidade, de aparecer lá alguém me fazer mal, me assaltar, levar as coisas, tipo, para mim são preciosas, que são aquilo que faz, aquilo que eu construí, aquilo que muitas vezes, eu não quero que ninguém saiba, que é lá está, a minha intimidade, e eu acho que, por esse ponto de vista, sim, há um perigo grande, e continuamos a correr, esse perigo, e porque queremos, porque somos preguiçosos, muitas vezes, portanto, o grande problema é esse, é que depois não vamos poder acusar ninguém, eu acho que ninguém sabe ainda, o que é que isto vai dar, pronto, porque isto da criptomoeda, continua a ser um assunto, que muito poucos dominam, na verdade é essa, tu vês muita gente, há sempre alguém que ganhou dinheiro, com aquilo, não é, tipo, que faz, fez mega negócio, mas também, quando vais tu a apostar, ou a comprar, parece que te lixas sempre, não é, pronto, basicamente é isso, em tantos casos, agora, que havia, que eu acho que, era o caminho natural, para o Facebook, acho que já era expectável, que ia lançar uma moeda, propriamente dito, eu não diria, tipo, mas, achava realmente, que eles estavam a criar, com a história do marketplace, com a história de, de, criar ali, sítios, onde as pessoas, mais oportunidades, para haver negócios, lá está o marketplace, eu acho que eles já estavam, a querer aí, começar a perceber, exatamente, qual é que era, a disponibilidade, para as pessoas, de, partilhar informações bancárias, financeiras, neste caso, que tipo de comportamentos, é que têm, neste caso, em digital, também, quando estão a, a tratar, com moeda digital, e, portanto, já se previa, que fosse o próximo passo, é assim, não sei, João, tipo, acho que nem eu, nem ninguém, e acho que nem eles ainda, perceberam exatamente, qual é a dimensão, que isto faz, acho que sei o que é, que eles querem, não é, claro, os donos do mundo, mas, mas, não sei, se o resto, do mundo, lhes vai fazer a vontade, neste caso, e acho que poderá ser, poderá ser, um dos caminhos do fim, do Facebook, porque já começam a ser, muitos tiros ao lado, e as pessoas, também lá estão, voltando ao início, não são parvas, e chegam uma altura, em que começam a perceber, que começa a ser tomates, já tenho a minha vida, toda aqui, agora até o meu dinheiro, está aqui.